Boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, agora 3 horas e 37 minutos, falamos aqui ao vivo do plenário e vamos direto ao auditório José Alencar, onde está começando neste momento a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os deputados vão analisar o relatório do projeto de lei que cria o plano Recomeça Minas, de recuperação da economia do Estado. Vamos acompanhar. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, correspondência assinada pelo presidente da Federa Minas, senhor Valmir Rodrigues da Silva. Determino a inclusão da correspondência ao projeto de lei número 2442, barra 2021. Segunda parte da reunião, primeira fase da segunda parte da reunião, da ordem do dia, projeto de lei número 2442, barra 2001. Em primeiro turno, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros, informo que em reunião anterior foi distribuído avulso do parecer do relator, deputado Elita Arquini, o que concluiu pela aprovação na forma do substitutivo número 2. Em discussão ao parecer, sobre a mesa, propostas de emendas, as quais farei leitura sucinta de cada uma delas. Do deputado Virgílio Guimarães, que receberam os números 2, 9 a 14, 17 e 18, 34, 37 a 38, 43 e 49. Emenda número 9, de autoria do deputado Virgílio Guimarães. Acrescente-se ao capítulo do artigo 12 o seguinte inciso 6º. Associações de produtores e ou de comunidades rurais localizadas na área do IDENI. Emenda número 10, acrescente-se ao capítulo do artigo 12 o seguinte inciso 6º. Templos religiosos. Emenda número 11, acrescente-se ao capítulo do artigo 12 o seguinte inciso 6º. Prefeituras dos municípios localizados na área do IDENI. Emenda número 12, também do deputado Virgílio Guimarães. Acrescente-se ao capítulo do artigo 12 o inciso 6º. Hospitais, clínicas e ambulatórios médicos. Proposta de emenda número 13, acrescente-se ao capítulo do artigo 12 o seguinte inciso 6º. Indústria da reciclagem e aproveitamento de sucata de veículo automotivo. Também de autoria do deputado Virgílio Guimarães, a emenda número 14. Proposta de emenda número 14, acrescente-se ao capítulo do artigo 12 o seguinte inciso 6º. Demais setores produtivos situados nos municípios do semiárido mineiro. Proposta de emenda número 17, acrescente-se ao parágrafo 2º ao artigo 12, renomeando o parágrafo único para a redução referida no capítulo deste artigo será estendida por 180 dias após o término da vigência do estado de calamidade pública no estado em decorrência da pandemia de covid-19 para os setores de turismo e cultura. Proposta de emenda número 18, também de autoria do deputado Virgílio Guimarães. Acrescente-se os seguintes parágrafos, 2º e 3º ao artigo 8º, renomeando o parágrafo único para o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. No caso de pagamento à vista previsto no parágrafo 3º do artigo 3º, no inciso 1º do artigo 4º, no capítulo 5º e no capítulo 6º, poderá ser substituído por investimento de igual valor em obra de construção de barraginha, instalação de energia fotovoltaica para a comunidade, proteção de nascentes e veredas, recuperação de áreas degradadas. Parágrafo 3º. A substituição prevista no parágrafo 2º deste artigo será objeto de regulamentação pelo Poder Executivo. Emenda nº 34 ao projeto de lei nº 2.442, de autoria do deputado Virgílio Guimarães. Acrescente-se os seguintes parágrafos, 2º ao artigo 6º, renomeando o parágrafo único. Parágrafo 2º. Os táxis emplacados em municípios da área do Semiário do Mineiro terão desconto de 50% nas taxas de renovação do licenciamento anual. Proposta de emenda nº 37 ao projeto de lei nº 2.442, acrescente-se o seguinte parágrafo 2º ao artigo 8º, renomeando o parágrafo único para parágrafo 1º. No caso de pagamento à vista previsto no parágrafo 3º do artigo 3º, no inciso 1º do artigo 4º, no capte do artigo 5º e no capte do artigo 6º, o Poder Executivo facultará ao devedor, pessoa física ou jurídica, a opção pela aplicação do valor do débito no programa de aquisição de alimentos, modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite, PA, leite, em Minas Gerais, observando as normas e procedimentos a serem definidos no regulamento desta lei. Proposta de emenda nº 38 ao projeto de lei nº 2.442, de 2021, acrescente-se onde convier artigo, os municípios estão autorizados a redirecionar os recursos de convênios firmados com o Estado para aplicação e custeio da saúde ou compra de equipamentos, observando as normas e procedimentos a serem definidos no regulamento desta lei. Parágrafo único, os convênios poderão estar em fase de análise ou parcialmente executados, sendo que, nesse caso, os municípios poderão redirecionar seus saldos para a saúde. Proposta de emenda nº 43 ao projeto de lei, acrescente-se onde convier, o Estado e os municípios ficam autorizados a alterar o objeto de convênio já assinados, cujos recursos foram totalmente ou parcialmente liberados, e cuja execução tenha sido iniciada ou não, visando redirecionar esses recursos para aplicação em custeio ou compra de equipamentos da saúde. Parágrafo único, a alteração será feita através de termo aditivo em caráter de urgência que definirá os termos de execução do novo objeto e da conclusão ou não do objeto anterior. Solicito à consultoria e à assessoria aqui que o parágrafo único está com redação incorreta. Proposta de emenda nº 49, acrescente-se ao capto do artigo 13º, artigo 13, na verdade, o seguinte inciso 3º, prefeituras dos municípios localizados na área do semiárido mineiro. Todas essas propostas de emenda são de autoria do deputado Virgílio Guimarães. Passo agora a leitura de proposta de emenda nº 2 ao projeto de lei nº 2.442, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Dê a seguinte redação ao artigo 1º. Fica instituído o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais, recomeça Minas, com incentivos e reduções especiais para quitação de créditos tributários e não tributários do Estado nos termos desta lei e de regulamento. Proposta de emenda nº 3 ao projeto de lei, desse ao capto do artigo 3º, ao parágrafo 2º do artigo 3º e aos artigos 4º, 5º e 6º, a redação que segue, também de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Proposta de emenda nº 4 ao projeto de lei, desse ao capto do artigo 12º, a redação que segue acrescentando o seguinte parágrafo 2º, renumerando o parágrafo único. Fica reduzida em 50% nos termos do regulamento até 90 dias após o término da vigência do Estado de Calamidade Pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. A carga tributária relativa ao ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica a estabelecimentos industriais, comerciais e destinados à prestação de serviços de qualquer natureza. Parágrafo 2º, a redução a que se refere o capto desse artigo poderá ser concedida a estabelecimentos residenciais de pessoas físicas afetadas diretamente pela pandemia. Proposta de emenda nº 5 ao projeto de lei nº 2.442. Acrescente-se onde convier os seguintes artigos. Parte dos recursos arrecadados em razão dos benefícios concedidos por esta lei deverão ser destinados para manutenção e desenvolvimento dos hospitais regionais do Estado de Minas Gerais. Os créditos tributários e não tributários de que trata esta lei poderão ser pagos ainda com suas reduções e compensações com precatórios estaduais com vencimento até 2021, direitos creditórios líquidos e certos, créditos acumulados de ICMS de exportação e de feridos e imóveis. Os créditos de que trata esta lei poderão ser parcelados em até 180 meses observados a forma e as condições previstas em regulamento. Ficam suspensos os vencimentos de todos os créditos tributários e não tributários estaduais enquanto durar período de calamidade pública estadual decretada em razão da pandemia de Covid-19. Proposta de emenda nº 6 ao Projeto de Lei nº 2.442, de 2021, desse é a seguinte redação ao artigo 1º. Fica instituído o Plano de Regularização e Incentivo para a Retomada da Atividade Econômica no Estado de Minas Gerais, Recomerça Minas, com incentivos e reduções especiais para a quitação de créditos tributários e não tributários do Estado nos termos desta lei e do regulamento. Proposta de emenda nº 7 ao Projeto de Lei nº 2.442, acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Fica proibida a suspensão ou bloqueio do registro estadual de empresas em decorrência de dívidas tributárias e não tributárias vencidas ou vincendas enquanto durar a decretação do Estado de Calamidade Pública Estadual. Todas essas emendas são de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Passamos agora a leitura da proposta de emenda nº 8 ao Projeto de Lei nº 2.442, de autoria da deputada delegada Sheila. Acrescente-se onde convier o Estado em articulação com a União e os municípios poderá adotar medidas para concessão de renda mínima emergencial e temporária para empregados do setor de alimentação fora do lar e de eventos. Proposta de emenda nº 15 do deputado Arlen Santiago. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. O crédito tributário relativo às taxas devidas ao Instituto Estadual de Florestas, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizado ou não sua cobrança, vencido até 31 de dezembro de 2020, poderá ser pago, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento. Parágrafo 1º. Os créditos tributários a que se refere este artigo serão consolidados na data do pedido de ingresso no plano de que trata esta lei com os acréscimos legais devidos. Parágrafo 2º. Poderão ser incluídos na consolidação a que se refere o parágrafo 1º os valores espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte a repartições fazendárias decorrentes de infrações relacionadas a créditos vencidos até 31 de dezembro de 2020. Parágrafo 3º. Na hipótese de pagamento à vista, será aplicada a redução de 95% das multas e dos juros. Parágrafo 4º. Na hipótese de parcelamento, serão aplicados os seguintes percentuais de redução das multas e dos juros. Inciso 1º. 90% para pagamentos realizados em até 6 parcelas iguais e sucessivas. 2º. 80% para pagamentos realizados em até 12 parcelas iguais e sucessivas. 3º. 70% para pagamentos realizados em até 24 parcelas iguais e subsequentes. 4º. 60% para pagamentos realizados em até 36 parcelas iguais e sucessivas. 5º. 50% para pagamentos realizados em até 48 parcelas iguais e sucessivas. E, por fim, 6º. 40% para pagamentos realizados em até 60 parcelas iguais e sucessivas. É a proposta de emenda número 15, de autoria do deputado Arlen Santiago. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, proposta de emenda número 19 ao projeto de lei número 2442, acrescenta-se onde convier, artigo, o Estado de Minas Gerais deverá publicar no Diário Oficial do Estado e no Portal da Transparência, todas as informações detalhadas com a relação dos contribuintes beneficiados por esta lei, bem como as ações de contrapartidas exigidas. Proposta de emenda número 20 ao projeto de lei. Acrescente-se onde convier. O Estado de Minas Gerais destinará 50% no mínimo dos dividendos recebidos pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, para aplicação em ações do desenvolvimento socioeconômico do Estado, com o objetivo de enfrentar as dificuldades econômicas em decorrência da pandemia da Covid-19. Proposta de emenda número 21 ao projeto de lei número 2442, também de autoria da deputada Beatriz Serqueira, acrescente-se onde convier. Os contribuintes beneficiados pelos incentivos e reduções especiais para quitação de créditos tributários do Estado previsto nesta lei deverão, como contrapartida, garantir os empregos dos seus trabalhadores, sendo vedada qualquer demissão sem justa causa ou por acordo consensual, bem como devem adotar como diretriz a priorização da contratação de novos trabalhadores. Proposta de emenda número 22 ao projeto de lei número 2442 de 2021. Acrescente-se onde convier. Artigo, as transferências obrigatórias realizadas pela União ao Estado em cumprimento à lei complementar número 176 de 2020 serão destinadas à implementação e pagamento de auxílio emergencial à população atingida pela pandemia de Covid-19 e na execução de programas para reinserção de trabalhadores que se encontram em situação de desalento no mercado de trabalho. Parágrafo único. A destinação dos recursos na forma disposta no CAPT do presente artigo terá validade por no mínimo até 90 dias após o término da vigência do Estado de Calamidade Pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Proposta de emenda número 23 ao projeto de lei número 2442 de 2021. O recolhimento dos créditos tributários a que se refere esta lei bem como as receitas da dívida ativa tributária, juros, multas e demais acréscimos legais deverão ser destinados ao investimento prioritariamente no percentual mínimo de 25% para educação básica, 12% para a área, ações na área da saúde e 15% para ações de combate à fome no Estado. Proposta de emenda número 24 ao projeto de lei. O Estado deverá destinar mensalmente 10% do recolhimento do crédito tributário bem como as receitas da dívida ativa tributária, juros, multas e demais acréscimos legais de que trata esta lei ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural previsto na Lei nº 11.744, de 16 de janeiro de 1995 para abertura de linha de crédito especial à agricultura familiar a ser gerido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para fins de auxílio ao setor em virtude dos impactos da pandemia de Covid-19. Parágrafo único. A isenção de que trata o CAPT terá validade por, no mínimo, 365 dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Proposta de emenda nº 32 ao projeto de lei acrescente-se onde convier ficam isentas de um recolhimento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicações ICMS as operações que tenham por sujeito passivos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade de agricultura familiar e da agroecologia, observadas a forma e condições previstas em regulamento. Parágrafo único. A isenção de que trata o CAPT terá validade por, no mínimo, 365 dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Todas essas emendas são de autoria da deputada Beatriz Serqueira. De autoria do deputado Guilherme da Cunha, proposta de emenda nº 25 ao Projeto de Lei nº 2.442, de 2021. Aditiva. Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo 16 do substitutivo nº 1. Parágrafo único. As disposições dessa lei que não encontram autorização normativa nos convênios com fase nº 17 e 21 de 2021 entrarão em vigor na data da publicação dos convênios suplementares no Diário Oficial da União. Proposta de emenda nº 26 ao Projeto de Lei nº 2.442, de autoria dos deputados, deputado Guilherme da Cunha e deputada Laura Serrano. Fica crescido ao artigo 14 do Projeto de Lei, que adiciona parágrafos ao artigo 12 da Lei nº 6.763, de 1975. O seguinte, parágrafo 93. Fica autorizado o diferimento nos termos de regulamento do recolhimento do imposto devido por substituição tributária durante a vigência de estado de calamidade pública no Estado, assim reconhecido por ato da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 180 dias após a data em que deveria ser recolhido. Proposta de emenda nº 27 ao Projeto de Lei nº 2.442, de autoria do deputado Charles Santos. Acrescente-se ao artigo 6 do seguinte parágrafo único. As entidades filantrópicas e os templos de qualquer culto poderão pagar as taxas referidas nos incisos 1 e 2 deste artigo da seguinte forma, em parcela única, com redução de 20% no valor de cada taxa, 2, até duas parcelas iguais mensais e sucessivas, com redução de 10% no valor de cada taxa, e 3, até três parcelas iguais mensais e sucessivas, com redução de 5% no valor de cada taxa. É a emenda nº 27, proposta pelo deputado Charles Santos. Proposta de emenda nº 28 ao Projeto de Lei nº 2.442, acrescenta-se onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a suspender por 12 meses, a partir da aprovação deste Projeto de Lei, a exigência de renovação do credenciamento dos centros de formação de condutores, assim como da cobrança da taxa de segurança do setor previstas nos artigos 9º e 10º do Decreto nº 435.762, de 26 de dezembro de 1975. Essa é a emenda proposta pelo deputado Mauro Tramonte. Proposta de emenda nº 29 ao Projeto de Lei nº 2.442, também de autoria do deputado Mauro Tramonte, acrescenta-se onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar por 12 meses, a partir da aprovação deste Projeto de Lei, os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, vencidos durante a vigência do estado de calamidade pública do Estado, somente para as pessoas jurídicas que comprovarem que estiveram com seus estabelecimentos fechados, total ou parcial, neste período. Proposta de emenda nº 30 ao Projeto de Lei nº 2.442, de 2021, também de autoria do deputado Mauro Tramonte, acrescente-se onde convier. Fica suspensa por 12 meses a interrupção do fornecimento de energia e água às pessoas jurídicas e municípios que, comprovadamente, tiveram suas atividades prejudicadas durante a vigência do estado de calamidade pública do Estado, sendo oportunizado o parcelamento dos débitos existentes perante as concessionárias e empresas públicas do Estado contraídas durante este período. Proposta de emenda nº 31 ao Projeto de Lei nº 2.442, de 2021, de autoria também do deputado Mauro Tramonte, acrescenta-se onde convier, fica o Poder Executivo autorizado a suspender por 12 meses, a partir da aprovação deste Projeto de Lei, a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA das empresas ou empreendedores do setor de transporte escolar e turismo, sendo oportunizado o parcelamento de eventuais débitos desta natureza, contraídos ao longo da vigência do estado de calamidade pública do Estado. Estas são as propostas de emenda do deputado Mauro Tramonte. De autoria da deputada Andréa de Jesus, proposta de emenda nº 33 ao Projeto de Lei nº 2.442, dê a seguinte redação ao artigo 13º do substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei. Ficam acrescentados ao capítulo 3º da Lei nº 6.763, de 1975, os seguintes artigos, 8º F e 8º J. Fica isenta a operação interna de energia elétrica para consumo em unidade consumidora classificada nas subclasses residencial baixa renda, assim definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, que seja beneficiária da tarifa social de energia elétrica. Parágrafo único. A isenção prevista no capítulo será transferida ao beneficiário mediante a redução do valor da operação no montante correspondente ao imposto dispensado. Artigo 8º G. Fica isenta a operação interna de energia elétrica destinada a produtor rural localizado em município que integre a área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas e Dene, nos termos da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, para utilização na atividade de irrigação, nos períodos noturno relativamente às unidades consumidoras do Grupo B, baixa tensão, nos termos definidos pela ANEL. Diurno e noturno relativamente às unidades consumidoras do Grupo A, média e alta tensões, nos termos definidos pela ANEL, desde que exista ponto de fornecimento de energia independente com medição exclusiva. Artigo 8º H. Fica isenta a prestação de serviço de transporte intermunicipal de cargas destinadas a contribuintes do imposto que tem início e término no território do Estado, observadas a forma e as demais condições que dispuseram o regulamento. Artigo 8º I. Fica isenta a importação de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, suas respectivas partes, peças e acessórios, sem semelhar produzido no país, efetuada por empresa concessionária da prestação de serviços públicos, de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuseram o regulamento. Artigo 8º J. Ficam isentos do município os seguintes itens da cesta básica. Tomate Santa Cruz, batata inglesa, chão de dentro, arroz, óleos de soja, banana caturra, farinha de trigo, bom prão francês, açúcar cristal, manteiga, café moído, leite pasteurizado e feijão carioquinha. Parágrafo 1º, o único prazo e as condições dessa isenção serão estabelecidos em regulamento. Esta é a emenda da deputada Andréa de Jesus. Proposta de emenda nº 35 ao Projeto de Lei nº 2.442, também de autoria da deputada Andréa de Jesus, dê a seguinte redação ao artigo 13º do substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 2.442. Ficam acrescentados ao capítulo 3º da Lei nº 6.763, de 1975, os seguintes artigos. Oitavo F a oitavo J. Oitavo F. Fica isenta a operação interna de energia elétrica para consumo em unidade consumidora classificada nas subclasses residencial, baixa renda, assim definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, que seja beneficiária da tarifa social de energia elétrica. Parágrafo único, a isenção prevista no CAPT será transferida ao beneficiário mediante a redução do valor da operação no montante correspondente ao imposto dispensado. Artigo oitavo G. Fica isenta a operação interna de energia elétrica destinada ao produtor rural localizado em município que integre a área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Fica isenta a operação interna de energia elétrica destinada ao produtor rural localizado em município que integre a área de abrangência ao Instituto IDENE nos termos da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, para utilização na atividade de irrigação nos períodos noturno relativamente às unidades consumidoras do Grupo B, baixa tensão nos termos definidos pela ANEEL, D, diurno e noturno relativamente às unidades consumidoras do Grupo A, média e alta tensões nos termos definidos pela ANEEL, desde que exista ponto de fornecimento de energia independente como edição exclusiva. Artigo oitavo H. Fica isenta a prestação de serviço de transporte intermunicipal de cargas destinadas a contribuinte do imposto que tem início e término no território do Estado, observadas a forma e as demais condições que dispuseram o regulamento. Artigo oitavo I. Fica isenta a importação de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas respectivas partes, peças e acessórios, sem similar produzido no país, efetuada por empresa concessionária, da prestação de serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons e imagem de recepção livre e gratuita, observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuseram o regulamento. Artigo oitavo J. Ficam isentos do imposto os seguintes itens da cesta básica. Tomate Santa Cruz, batata inglesa, chão de dentro, arroz, óleo de soja, banana caturra, farinha de trigo, pão francês, açúcar cristal, manteiga, café moído, leite pasteurizado, feijão, carioquinha. Parágrafo único. O prazo e as condições dessa isenção serão estabelecidas em regulamento. Proposta de emenda número 36 ao projeto de lei número 2442, também de autoria da deputada Andréa de Jesus, acrescente-se onde couber o seguinte parágrafo ao artigo 4º do substitutivo número 1. As empresas de transporte de cargas, de transporte de passageiros, locadoras de veículos ou familiares com faturamento igual ou superior a 4,8 milhões de reais no exercício 2020, que aderirem às reduções e parcelamentos previstos neste artigo, deverão assinar um protocolo de intenções e que conste o compromisso de aumentar em 10% a oferta de postos de trabalho no prazo de seis meses contados a partir da adesão ao Recomeça Minas. O protocolo de intenções descrito no CAPT deste parágrafo será disponibilizado como anexo no regulamento desta lei e sua assinatura será necessária para adesão ao programa. O não cumprimento do protocolo de intenções descrito no CAPT deste parágrafo implicará em multa equivalente ao dobro dos descontos oferecidos às empresas nas parcelas já vencidas pagas ou não. Passo a palavra para a continuação da leitura das demais emendas ao deputado Ulisses Gomes, por gentileza, deputado. Claro, deputado. Só um segundinho. Vamos lá. Emenda do deputado Raul Belém da proposta de emenda número 39 acrescenta-se onde convier artigo 1º fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 12% nos termos do regulamento até 90 dias após o término da vigência do estado de calamidade pública do Estado em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pela coronavírus a carga tributária nas operações com energia elétrica destinada a hospitais públicos, hospitais públicos universitários mantidos por instituições federais e estaduais de ensino superior e organização da sociedade civil que preste serviço da saúde atuante no combate à Covid-19. Também do deputado Raul Belém, líder do bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro. Emenda número 40 acrescenta-se ao artigo 12, o inciso 6º Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 12, inciso 6º hemodiálise. Também do deputado, esta do deputado Do deputado Duarte Becher proposta de emenda número 41 desse ao artigo 20 do substitutivo número 2 a seguinte redação Fica, artigo 20, fica o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG, autorizado a oferecer linhas de crédito em condições especiais para os setores atingidos pela crise decorrente de pandemia Covid-19 causada pelo coronavírus observada carência mínima de 6 meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública vigente no estado de Minas Gerais. Também do deputado Duarte Peixeira a emenda de número 42 acrescenta-se onde convier o artigo que fica autorizado a conversão dos valores devidos a títulos de multas aplicadas em autos de infração ambiental em financiamento de projetos cujo objetivo se relacione a medidas de controle e reparação ambiental Parágrafo 1º A conversão prevista no CAPT poderá ser aplicada aos autos de infração lavrados nos últimos 5 anos contados a partir da vigência desta lei e que esteja a crédito estadual não tributário inscrito ou não em dívida ativa em dívida ativa ajuizada ou não a sua cobrança Parágrafo 2º O parcelamento será pago em parcelas mensais iguais e sucessivas cuja data de vencimento será o último dia dos meses subsequentes ao vencimento da entrada prévia Emenda da deputada Leninha Proposta de emenda número 44 ao projeto 2442 Acrescenta-se o artigo 20 o seguinte parágrafo único Parágrafo único Nas operações de crédito fica o BDMG autorizado a priorizar as micro e pequenas empresas mineiras e a agricultura familiar e suas cooperativas Emenda de número 45 também da deputada Leninha Acrescenta-se onde convier O Poder Executivo desburocratizará de forma efetiva a regulamentação a regularização sanitária de agroindústrias autorizando a comercialização em todo o estado dos produtos inspecionados pelo sistema de inspeção municipal e financiará com recursos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais a implementação de sistemas de inspeção no âmbito de consórcios dos municípios também da deputada Leninha emenda de número 46 ao PL 2442 acrescenta-se onde convier fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar o PAA Familiar instituída pela Lei Estadual número 20.608 de 2013 inclusive criando mecanismos para a destinação de emendas parlamentares para a mesma também da deputada Leninha proposta de número 47 de emenda ao PL 2442 acrescenta-se onde convier nas aquisições públicas em qualquer contrato com o Estado de forma individual ou em consórcio deve ter como âncora ou líder uma empresa mineira e ainda apresentar operações com participação de pequenas e microempresas locais emenda de número 48 ao PL 2442 também da deputada Leninha acrescenta-se onde convier garantir com esforços e instrumentos de Estado a expansão de operações de microcrédito injetando recursos em dinâmicas econômicas distributivas impulsionando o comércio a cadeia de insumos os bens e os serviços na escala local emenda de número 50 ao projeto de lei 2442 do nobre deputado Céline de Sintrocel acrescenta-se o artigo 12 no artigo inciso 1º públicos e privados no terceiro de cebos livrarias e editoras sétimo de órgãos da administração pública estadual e municipal entidades da administração indireta estadual e municipal e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público oitavo de assistência médica hospitalar pública e privada nono de distribuição de insumos e materiais de atenção à saúde dez de transporte público e passageiros incluídos incluído os escolares onze dos setores têxtil de vestuário e de moda doze do setor de bicicletas treze de abastecimento de gêneros de primeira necessidade feito por micro pequenas e médios estabelecimentos quatorze de venda de produtos rurais de pequeno pequeno e médio produtores e de agricultura familiar e quinze de fornecimento de insumos e materiais para construção civil infraestrutura e recuperação ambiental emenda de número cinquenta e um ao projeto de lei dois mil quatrocentos quarenta e dois novos deputados professor cleiton desse a seguinte redação ao inciso primeiro do parágrafo quinto do artigo terceiro inciso primeiro em inciso um em parcela única com desconto de noventa por cento dos valores das penalidades e acréscimos legais ressalvadas as empresas do setor de turismo alimentação fora do lar hospedagem e eventos que além do desconto poderão parcelar seu débito até sessenta parcelas mensais e iguais também do deputado professor cleiton a emenda de número cinquenta e dois ao pl dois mil quatrocentos quarenta e dois desse a seguinte redação ao inciso quarto do artigo doze relativos a hospedagem alimentação fora do ar fora do lar turismo e viagens proposta de emenda número cinquenta e três ao pl dois mil quatrocentos quarenta e dois do nobre deputado glaicon franco acrescenta-se os incisos ao artigo doze do pl dois mil quatrocentos quarenta e dois acrescenta-se ao artigo doze os seguintes incisos sétimo organização sexto organizações de saúde sem fins lucrativos sétimo organizações de assistência social sem fins lucrativos emenda do nobre deputado cristiano silveira proposta de emenda número cinquenta e quatro ao pl dois mil quatrocentos quarenta e dois acrescenta-se onde convier artigo os recursos arrecadados pelo recomeça minas serão destinados prioritariamente as ações geração de renda e de fomento incentivo e auxílio ao setor produtivo como empresários comerciantes trabalhadores autônomos trabalhadores informais e produtores rurais também do deputado cristiano silveira proposta de emenda número cinquenta e cinco ao pl dois mil quatrocentos quarenta e dois desse a seguinte redação ao artigo quatorze e seu parágrafo primeiro fica reduzida em trinta por cento nos termos do regulamento até noventa dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública no estado em decorrente da pandemia de covid-dezenove causada pelo coronavírus a carga tributária relativa ao ICMS incidente nas operações de energia elétrica gás natural e gás liquefeito de petróleo destinadas a microempreendedores individuais microempresas e empresas de pequeno porte do estado desde que não alcançadas pelos benefícios previstos no artigo doze e treze parágrafo primeiro para microempreendedores individuais microempresas e empresas de pequeno porte instaladas na área de abrangência do IDEN desde que não alcançadas pelos benefícios previstos nos artigos doze e treze a redação prevista no cap será de cinquenta por cento mei microempresas e empresas de pequeno porte instaladas na área de abrangência do IDEN desde que não alcançadas pelos benefícios previstos nos artigos doze e treze a redação prevista no cap será de cinquenta por cento também do deputado cristiano silveira proposta de emenda número cinquenta e seis ao projeto de lei dois mil quatrocentos quarenta e dois acrescenta o artigo treze e os seguintes incisos três e quatro associações de pais e amigos dos excepcionais a pai e instituições filantrópicas de longa permanência para idosos também do deputado cristiano silveira silveira proposta de emenda número cinquenta e sete apel dois quatro quatro dois acrescenta onde convier o artigo que fica suspensa a cobrança de taxas da junta comercial de minas gerais para registro de novas empresas e cooperativas assim como as taxas de extinção de pessoas jurídicas até noventa dias após o término da vigência do estado de calamidade pública no estado em decorrência da pandemia covid-19 causada pelo coronavírus também do deputado cristiano silveira a proposta de emenda número sessenta e dois ao pl dois quatro quatro dois acrescenta-se o seguinte inciso terceiro no artigo treze fica reduzida em cinquenta por cento nos termos de regulamento até noventa dias após o término da vigência do estado calamidade pública do estado em decorrência da pandemia de corona covid-19 causada pelo coronavírus a carga tributária relativa ao ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica a estabelecimentos destinados a seguintes atividades cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis emenda do novo deputado doutor Jean proposta de emenda número cinquenta e oito ao pl dois mil quatrocentos quarenta e dois acrescenta-se onde convier artigo fica isenta do ICMS a saída de produto típico de artesanato regional destinada a consumidor final promovida diretamente por artesão ou por entidade de que o artesão faça parte ou pela qual seja assistido também do deputado doutor Jean proposta de emenda número cinquenta e nove ao projeto de lei dois mil quatrocentos quarenta e dois acrescenta-se onde convier artigo fica o poder executivo autorizado a conceder desconto de ICMS de produtos da apicultura também do deputado doutor Jean segue proposta de emenda número sessenta ao projeto de lei dois mil quatrocentos quarenta e dois acrescenta-se onde convier artigo ficam reduzidas a zero as cobranças de tarifas de energia elétrica em contas de tarifa social em energia com consumo de até cem quilowatts e em tarifas sociais de água e esgoto durante a pandemia extensivos a noventa dias após o estado de calamidade pública proposta número sessenta e um do deputado Jean doutor Jean Freire emenda sessenta e um ao PL dois quatro quatro dois desse a seguinte redação ao capítulo artigo doze fica reduzida em cinquenta por cento nos termos do regulamento até noventa dias após o termo da vigência do estado de calamidade pública do estado em decorrência da pandemia de corona de covid dezenove causado pelo coronavírus a carga tributária relativa ao ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica serviços de água esgoto destinados às seguintes atividades às seguintes atividades proposta do deputado Bartô proposta de emenda número sessenta e três ao projeto de lei dois mil quatrocentos quarenta e dois do nobre Bartô desse artigo desse a seguinte redação ao parágrafo décimo do artigo terceiro parágrafo dez do artigo terceiro os benefícios fiscais previstos neste artigo ficam condicionados ao pagamento de crédito tributário à vista ou parcelado em moeda corrente ou precatórios vedada a utilização de outros títulos também do nobre deputado Bartô emenda de número sessenta e quatro ao PL dois mil quatrocentos quarenta e dois acrescenta-se onde convier artigo os créditos tributários de que trata esta lei poderão ser compensados em créditos líquidos e certos vencidos ou vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública são estas as propostas de emendas muito obrigado deputado Ulisses Gomes pela leitura das demais emendas apresentadas pelos colegas as propostas de emendas número um e dezesseis foram retiradas pelo autor essa presidência informa que nos termos do artigo duzentos e quarenta e dois do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive emendas continua em discussão o projeto de lei bem como as emendas para discutir passo a palavra a deputada Andréia de Jesus por gentileza boa tarde presidente tá me ouvindo boa tarde deputado Andréia perfeitamente boa tarde deputados e deputadas eu me escrevi primeiro já gostaria de parabenizar pelo porque eu oi parabenizar o relator pelo excelente parecer do apresentado do PL 24 42 de 2021 pelo seu substitutivo número 2 ficamos especialmente felizes com o estabelecimento da isenção de ICMS para itens da cesta básica quero ressaltar aqui que nesse momento a gente também havia encaminhado uma emenda nesse sentido então eu fico já muito satisfeita que o projeto já tenha acrescentado isso em seu relatório garantir essa isenção para os itens da cesta básica é uma medida muito importante todo o nosso movimento foi para garantir que os trabalhadores também fosse assegurada a segurança alimentar então é uma garantia de direito fundamental a cesta básica hoje está muito elevada então garantir os alimentos e assegurar um mínimo dignidade para que os trabalhadores também sejam reconhecidos nesse momento para garantir o aquecimento da economia pensando prioritariamente nesses que também fazem parte dessa cadeia produtiva apresentamos também presidente duas outras emendas como seu mesmo meu de ligadas a contrapartida e eu quero aqui chamar atenção para essas emendas entendendo que algumas empresas tiveram grandes faturamentos as médias empresas também podem colaborar socialmente garantindo uma ampliação da contratação de trabalhadores com essas invenções isso presidente eu quero defender essa emenda e pedir os nobres colegas dessa comissão que se atente a isso porque aquecer a economia é extremamente necessário garantir também a segurança segurança do trabalho para a grande maioria dos mineiros hoje que estão desempregados ou que precisam de renda mínima para estruturar suas famílias então meu pedido nesse momento é o olhar sensível o olhar para essas emendas para que a gente garanta que o desempregado venha se tornar os maiores contribuidores que venha fazer parte desse projeto que já vai contribuir muito com o estado de minas gerais mas que também terá uma outra narrativa muito potente para a sociedade se nós pudermos garantir que os trabalhadores sejam inclusos nesse projeto que as trabalhadoras e as trabalhadoras tenham também o direito de recomeçar no nosso estado obrigado presidente eu quem agradeço deputado Andréa de Jesus pela participação e contribuição com a discussão com a palavra agora para discutir também pelo prazo de 10 minutos até 10 minutos deputado Cristiano Silveira deputado Cristiano nós estamos com problema com seu áudio não estamos ouvindo ele está tentando deputado Cristiano enquanto reestabelecemos a questão técnica do seu áudio se me permite eu vou passar a palavra agora ao deputado Bartô para suas considerações também para a discussão e na sequência retorno a vossa excelência para a sua manifestação pode ser com a palavra o deputado Bartô obrigado presidente vem aqui mais uma vez enaltecer o projeto que tem só a fazer Minas realmente recomeçar que é como realmente tratando de vários benefícios para esse momento está bem complicado e aqui eu friso as emendas que a gente entrou junto ao projeto que é basicamente o que já acontece entre particulares se eu devo a você e você me deve nada mais justo que a gente compensar essas dívidas sendo assim são duas emendas que vão nesse esteor uma levando em consideração o precatório e outra em consideração a outros créditos junto ao Estado para que neste momento onde as empresas estão em grande dificuldade e ali ela já encontra um problema em seu fluxo de caixa de uma dívida junto ao Estado que ainda não foi paga eles poderiam utilizar dessa dívida para poder pagar os seus seus devidos créditos junto ao Estado também seus devidos e as dívidas junto ao Estado também sendo assim presidente espero que o relator realmente acate essa nossa sugestão pude perceber que tinha algumas emendas também nesse mesmo sentido de outros deputados aqui então é que eu enalteço a casa como um todo que entende a necessidade dessa medida e assim que sirva para poder pressionar ainda mais para poder conscientizar ainda mais o relator dessa necessidade de fazer essa compensação que já ocorre entre particulares obrigado presidente eu quem agradeço mais uma vez também por colaborar com a discussão ao projeto de lei deputado Bartô deputado Cristiano Silveira devolvendo a palavra espero que esteja com o áudio restabelecido para colaborar também com a discussão presidente boa tarde boa tarde ah que bom então agora todos conseguem me ouvir boa tarde colegas deputados presidente eu queria só um esclarecimento no caso nós estamos fazendo o debate no conjunto o projeto e também as emendas no caso o parecer é pelo acolhimento de todas as emendas ou tem o parecer pela rejeição ou teremos ainda um momento para para esse parecer para mim não ficou claro só para eu posicionar a minha fala deputado Cristiano nós ainda vamos ouvir o relator quanto ao parecer das emendas que foram apresentadas o parecer original foi distribuído hoje pela manhã com o parecer pela aprovação e as emendas o nosso querido deputado Elita Arquínio vai emitir o seu parecer dentro de alguns instantes ok então presidente eu quero dizer que do ponto de vista do mérito do projeto nós vimos o parecer o relatório estamos já a acordo eu entendo que o projeto a gente já vinha fazendo o debate dele desde quando foi apresentado na casa não teria como ser diferente já que a grande maioria de nós se não todos somos signatários da proposta fizemos o debate dela na Comissão de Constituição e Justiça oportunidade que nós focamos para que houvesse celeridade na tramitação somente nos aspectos constitucionais e mérito fizéssemos em subsequência inclusive aqui nessa comissão inclusive eu que sou membro da Comissão de Constituição e Justiça não apresentei as emendas naquela visão por entender que a gente faria de forma mais oportuna aqui e eu queria fazer então aqui um um apelo ao nosso nobre colega deputado Elita Arquini nosso relator no caso das emendas que eu apresentei da importância que as mesmas representam no aprimoramento do projeto a gente consegue fazer aí algumas vinculações alguma criar aí algumas relações de condicionalidade para setores extremamente afetados quando nós pensamos o Recomeça Minas lá atrás o que pensávamos como podemos aqui criar uma política uma legislação uma política pública que consiga atender e socorrer de forma emergencial os setores mais afetados pela pandemia e como faremos isso né a ideia do refinanciamento ser aí a origem dos recursos necessários para poder haver esse auxílio a esses setores então uma das emendas que eu proponho inclusive a emenda 54 ela estabelece de maneira mais textual que a origem dos recursos oriundos da receita desse refinanciamento estarão atreladas estarão vinculadas as políticas dos projetos que estamos aqui discutindo do Recomeça Minas senão teremos receitas que estarão soltas e não há essa vinculação então para análise claro né do caráter da legalidade mas também do mérito da importância da emenda que nós estamos apresentando além das demais emendas e tem também a 57 que fala da suspensão de taxas pela Jusseng depois temos a emenda que trata dos microempreendedores individuais que trata de setores afetados como os catadores as associações cooperativas de catadores que trata das rapaz dos asilos na questão dos benefícios da redução do ICMS então eu quero aqui fazer um apelo ao nosso colega relator deputado Eli e dizer que o conjunto das emendas da grande maioria das emendas aqui apresentada pelos colegas parlamentares elas também em minha opinião vieram no mesmo sentido com a mesma com o mesmo propósito de fazer com que o projeto esteja cada vez mais identificado com o que nós estamos propondo que é o socorro a setores trabalhadores segmentos mais afetados pela pandemia por horas essas são minhas palavras presidente obrigado eu que agradeço o deputado Cristiano Silveira pela participação e registro aqui ainda a presença nesta reunião dos deputados deputada Beatriz Serqueira que é a próxima a fazer uso da palavra deputado Carlos Pimenta deputado Orgal Andrada deputado Sávio Souza Cruz deputado Mauro Tramonte deputado João Magalhães aqui também presente Fernando Pacheco já mencionei Zé Reis já mencionei deputada Beatriz Serqueira por gentileza traga a sua contribuição a nossa discussão bom presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares na verdade eu quero trazer uma síntese da construção que nós fizemos na última segunda-feira nós tivemos a oportunidade de em plenária com o movimento sindical com lideranças e pessoas que estudam a economia do estado de Minas Gerais fazermos um amplo debate daquilo que poderia ser importante e como contribuição ao projeto Recomeça Nuno e fruto desse processo coletivo de construção nós apresentamos sete emendas até porque entendemos que outras discussões caberiam iniciativas de projetos de lei próprios que faremos em outra oportunidade então apresentamos sete emendas primeiro resultado de um debate do movimento sindical e das centrais sindicais a necessidade de contrapartida das empresas beneficiadas que aderirem ao programa de garantir empregos é necessário que no momento que nós enfrentamos um dos piores momentos do desemprego no nosso país e no nosso estado nós tenhamos contrapartidas então por isso a apresentação de uma emenda que trata exatamente disso da necessidade da manutenção dos empregos e das empresas inclusive terem incentivo para novas contratações a segunda emenda sempre me incomodou muito e me incomoda ainda mais no momento de uma crise como a que nós estamos enfrentando ver a CEMIG e Copasa distribuírem os seus lucros para acionistas em detrimento de reinvestirem no desenvolvimento do estado por isso nós apresentamos uma emenda para que o lucro daquilo que é possível porque tem um mínimo que tem que ser distribuído para os acionistas mas para que o lucro da Copasa e da CEMIG pudesse ser redirecionado para ações de enfrentamento à crise econômica do nosso estado terceiro a emenda presidente é no sentido de trazer um grupo social que tem sido muito afetado pela pandemia e que não tem política nem nacional e não tem política por parte do governo SEMA que são os agricultores familiares então que a agricultura familiar e aqueles que trabalham com a agroecologia pudessem ser beneficiados no projeto que nós estamos que construímos coletivamente estamos aqui discutindo a quarta emenda diz respeito ainda na disputa de termos políticas públicas que enfrentem a crise econômica e a crise econômica originada pela pandemia com pagamento de auxílio emergencial à população atingida e programas também de reinserção dos trabalhadores que se encontram em situação de desalento no mercado de trabalho são mais de 500 mil trabalhadores em desalento que recursos oriundos das transferências obrigatórias da lei complementar 176 pudessem ter essa finalidade a nossa quinta emenda evidente que era fundamental disputar que parte desses recursos oriundos do projeto fossem destinados à educação o novo Fundeb possibilita que esses recursos discutidos no projeto Recomeça Minas possam ser destinados à educação seus 25% além de 12% para a saúde e também um percentual para combate à fome no nosso estado não existe combate à fome por parte do governo do estado nenhum projeto a transparência nas informações é a nossa sexta emenda e por fim a nossa sétima emenda a linha de crédito especial a agricultura familiar que precisa de políticas públicas o que nós comemos vem do trabalho no campo da agricultura familiar e portanto esse reconhecimento é essencial para que os agricultores familiares continuem trabalhando e que nós possamos comer essa comida saudável que eles produzem são essas emendas para uma contribuição coletiva construída em plenária com o movimento sindical com várias lideranças que nós realizamos como forma de contribuição ao projeto Recomeça Minas são essas considerações presidente vamos acompanhar como o relator vai se pronunciar em relação às emendas vamos fazer a votação e discussões no plenário como forma de trazer as discussões relacionadas à classe trabalhadora ao projeto obrigado são essas as minhas considerações eu que agradeço deputada Beatriz mais uma vez pela colaboração na nossa discussão com a palavra deputado virgílio guimarães para suas considerações obrigado presidente deputado caro soares deputados deputados uma palavra aqui presidente para explicar modificações que fez em duas emendas eu entendi e aí eu participo até da dúvida do deputado Cristiano Silveira a respeito da tramitação mas o entendimento que tive foi que o relatório as emendas que ele já analisou então boa parte daquelas que já foram apresentadas ele colheu diversas e várias as emendas que apresentei foram colhidas algumas coincidindo com emendas de colegas com pequenas alterações que naturalmente o relator teve de fazer um ajuste para atender a emendas semelhantes e também algumas emendas de natureza própria que também foram acolhidas o que fiz foi em relação às emendas que não foram acolhidas e dentre essas que apresentei a minha suposição é que aquelas emendas que não não constam no relatório elas teriam por alguma razão não sido acolhidas não teriam sido abraçadas pelo nobre relator então apresentei duas delas como modificações portanto retirei duas emendas que supostamente teriam sido rejeitadas e fiz uma alteração no seu conteúdo para torná-las mais palatáveis eu suposto que a razão fosse talvez pelo impacto pela abrangência um pouco maior explico exatamente quais foram as duas não vou discutir aquelas que já já constam do relatório já foram abraçadas aquelas outras que acho que também não vou ficar aqui defendendo todas elas vou focar nas duas que eu modifiquei para torná-las como eu disse palatáveis ou torná-las mais fáceis de ser punidas são duas referentes às prefeituras mais pobres de Minas Gerais são prefeituras apenas no semiárido eu tinha apresentado as emendas semelhantes abrangendo as prefeituras de todo o sistema IDEN portanto algumas cidades grandes como Montes Claros Governador Baradares e outras mas ao colocar apenas o semiárido a abrangência se tornou bem mais enxuta até porque o semiárido é bem menor é menor do que toda a região da Sudene menor ainda do que a região da Sudene e algumas cidades grandes que tem um município que são que tem como distinto sede grandes cidades tem uma arrecadação própria mais robusta nesse sentido eu enxuguei e os prefeitos de fato das cidades pequenas pobres do semiárido estão passando por uma dificuldade muito grande e elas são geradoras de emprego também elas terceirizam serviços encomendas compras são as que mais adquirem no mercado local e portanto com esse essa alteração que fiz permitindo o enquadramento entre os setores que seriam beneficiados pela redução do ICMS de energia elétrica eu reduzi agora apenas para as prefeituras do semiárido então eu peço que o relator reexamine esse esse dado à medida que não foi ocorrido no primeiro relatório mas eu peço uma atenção muito especial agora vejo aqui o deputado José Reis que nos representa na comissão deputado José Reis aí eu sei que você faz parte da liderança do governo também tem que defender as finanças públicas mas nesse caso eu creio que até a redução das prefeituras vão torná-las mais digamos participantes mesmo do esforço fiscal do estado eu vou pagando as suas contas a segunda que também é uma modificação peço atenção aqui o deputado relator se refere a convênios já pagos os recursos já estão lá na prefeitura são parados na prefeitura por alguma razão razão burocrática razão de insuficiência documental talvez até de alguma inadimplência da prefeitura recurso já pago nobre relator eu estou pedindo que esses recursos possam ser reparejados no aditivo emergencial feito portanto com novos critérios para serem utilizados por essas prefeituras recursos já desembolsados portanto eu reduzi a abrangência da proposta inicial que alcançava todos os convênios mas agora eu reduzi apenas para aqueles que já foram pagos cujos recursos estão paralisados à medida que eles possam ser redirecionados para os gastos com a pandemia compras de equipamento gastos com saúde nós estamos dando não só uma função social um recurso parado portanto gerando emprego gerando gerando as rodas de economia as engrenagens econômicas mas também ajudando muito não só as prefeituras mas sobretudo a população vítima da pandemia peço portanto atenção nobre relator essas duas emendas que as modifiquei para torná-las digamos mais propícias ao seu acolhimento peço atenção porque na primeira vista pode parecer reapresentação não elas foram modificadas inclusive não farei destaque aliás não pedirei para fazer destaque não vou pedir espero que os líderes se quiserem possam destacá-la e o relator pode acolher se achar por bem numa análise mais acurada e detalhada com o novo formato que dei essas duas emendas voltadas para as prefeituras mais pobres de Minas Gerais que são precisamente do nosso semiárido muito obrigado deputado Virgílio Guimarães pelas considerações passo agora a palavra ao deputado João Magalhães por gentileza para a sua discussão senhor presidente boa tarde boa tarde João eu fiz um presentei uma emenda durante o processo de discussão e a mesma não foi não foi lida por vossa excelência eu peço a gentileza deputado João Magalhães para solicitar a sua assessoria para que apresente a comissão de fiscalização financeira porque ela não aportou até essa comissão então nós ainda temos um tempo que seja através do Cileges para poder já foi apresentado o Cileges senhor presidente foi apresentada assinada e já foi encaminhado eu vou pedir para que a assessoria localize a emenda e asseguro a vossa excelência que não prosseguiremos sem antes encontrá-la e fazemos o recebimento e a leitura dela nesta comissão obrigado pela gentileza presidente vamos continuar obrigado recebemos ainda a proposta de emenda número 65 ao projeto de lei número 2442 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva modificativa desse a seguinte redação ao parágrafo décimo do artigo terceiro os benefícios fiscais previstos neste artigo ficam condicionados ao pagamento do crédito tributário à vista ou parcelado mediante moeda corrente precatório créditos acumulados de ICMS bens móveis bens imóveis inclusive na forma da lei número 23.533 de 6 de janeiro de 2020 essa é a emenda número 65 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva registro aqui a presença do deputado sargento Rodrigues se ajeitando ali e também com a palavra agora deputado Zé Reis para suas considerações e discussão por gentileza deputado Zé Reis Sr. Presidente a quem quero parabenizar pela condição dos trabalhos na mesma oportunidade também ao nosso relator e todos os demais colegas que aqui se encontram presentes remotamente presencialmente Sr. Presidente a primeira hora é parabenizar todas as emendas eu acho que de muito boa hora essa discussão do projeto e aqui em nome do nosso deputado Virgílio de Marans é um sonhador um homem visionário que está além de nossa frente a frente do nosso tempo melhor dizendo mas eu quero aqui também destacar a importância porque nós temos um projeto iniciou com a sua espinha dorsal dentro do refis da ideia tributária especialmente linkada à vinculação do ICMS entretanto principalmente nós do sertão temos um enfrentamento muito pesado no travamento nas estruturas de meio ambiente na estrutura ambiental no cipoal da legislação se eu tenho ideia o projeto Jair é um projeto irrigado de fruticultura da América Latina esse projeto hoje ele está sendo atingido numa área de domínio chamada especial ou seja se já era algo difícil tornou-se impossível da mesma forma áreas da margem esquenta do Rio São Francisco áreas produtoras de grãos como Chapada Gaúcha Montalvânia e outros que tem as suas áreas produtoras parte delas com as suas multas erradas ou não mas o fato que o proprietário quer quitar uma parte das nossas emendas já estão sendo absorvidas outras ainda em discussão e eu acredito que se não chegou a vossas mãos estará logo em breve em vossas mãos então o nosso relator eu só queria deixar reiterar expedido essa atenção especial nesse Recomeça Minas não só no Seara do tributo efetivamente mas o Recomeça Minas para essa estruturação de produção da cadeia produtiva efetivamente desde de autorgas como aqui colocaram na área da Sudene com a estruturação de SEMIC que é um delusacuda e da mesma forma de renegociação desses débitos que afinal de contas esses produtores esses investidores da área rural também quer tornar 100% ok e um momento oportuno de renegociação dessas multas já que foram aplicadas não estou aqui entrando no mérito se foi devido ou não mas uma oportunidade de eles também recomeçar e regularizar o negócio lá na ponta uns estão desanimados saindo por exemplo e outros pelos excessos do próprio Estado como essa área de prioridade extrema que entra que é baseado numa interpretação de uma resolução federal de 2016 se não me engano então a lei nosso parlamento e aí o sargento Rodrigues é uma matéria que sempre toca procedimento sendo feito a toque de caixa sem ter um lastro de lei exclusivamente então aqui eu só reitero as emendas os parabéns e reitero o expedido ao nosso relator o ando do seu relatório levar em consideração não só o Recomeça Minas levado ao tributo mas também esse segundo segmento do Recomeça que é o setor agropecuário no mais parabéns muito obrigado pela aula a todos muito obrigado deputado Zé Reis pela participação e esclareço aqui ao deputado João Magalhães que já foi localizada a emenda de vossa autoria será lida dentro de instantes enquanto isso passaremos a palavra agora ao deputado sargento Rodrigues que solicitou pela ordem por gentileza presidente vossa silência está me ouvindo? perfeitamente presidente eu queria primeiro agradecer vossa silência aí pela concessão da palavra é presidente eu apresentei algumas emendas ao projeto e acho que foi muito bom eu ter entrado na reunião neste momento que eu estava aguardando as emendas ficarem prontas para que eu pudesse assinar no silêncio é no entanto eu apresentei as emendas presidente no plenário é obviamente por uma questão de de uma necessidade de se ter um tempo maior para discutir com o nosso relator eu queria solicitar de vossa silência o seguinte e aqui solicitando o empenho do nosso relator se possível a gente puder conversar com ele para que a gente possa quem sabe ter alguma dessas emendas acatada que não seja a totalidade mas pelo menos que alguma sugestão da gente possa ser apreciada no texto nós acompanhamos o debate presidente e entendemos que uma grande parte de empresários e especialmente o pessoal ligado ao setor de eventos teve praticamente um terço um terço do setor de eventos está totalmente quebrado falido esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui para chamar a atenção de vossa excelência se nós temos um terço do setor de eventos quebrado nós entendemos que é necessário a facilitação do crédito e ao observar hoje o parecer inicial da comissão de fiscalização financeira orçamentária esse parecer lá no artigo 20 fica o texto está descrito dessa forma fica autorizado o BDMG o BDMG a oferecer crédito a crédito especial ao setor atingido pela pandemia né do coronavírus aí afetada pelo pelo covid-19 presidente duas coisas me chamou atenção primeiro é que nós precisamos ser mais impositivo na lei não é apenas permitir ao BDMG que estenda esse crédito especial eu acho que nós podemos muito mais trabalhar numa ideia de ser impositivo nós somos legisladores nós estamos legislando porque permitir o banco ele pode simplesmente fazer ou não fazer é aquela história do poderá e o deverá é o outro ponto nesse crédito me chamou atenção dessa disponibilização de crédito presidente é que ali não fala de pessoa física portanto eu que tenho uma experiência de vida como camelô como vendedor de jornal como vendedor de uma série de produtos ainda quando adolescente a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas na economia informal o rapaz que é engraxate na porta da assembleia o dono do carrinho do carrinho de pipoca o outro que vende balas e diversos e tantos que participam da economia informal ali não há uma previsão de uma extensão do crédito pessoa física senhor presidente então é necessário que a gente venha aperfeiçoar então apresentamos uma emenda e aí deputado Castro nós tivemos o zelo de buscar a criação do BDNG lá no seu nascimento e as normas do BACEN as normas do Banco Central onde permite então nós estamos apresentando uma emenda copiando fielmente o que o Banco Central do Brasil disponibilizou para esse setor o Banco Central do Brasil disponibilizou para os bancos de desenvolvimento como é o caso do BDNG a possibilidade de empréstimos do ponto de vista ou melhor para alcançar as pessoas físicas então eu queria ver com vossa excelência e com o relator se haverá suspensão dos trabalhos para uma busca de entendimento para que essas emendas possam inclusive serem apresentadas para que a gente possa talvez presidente já evitar uma outra fase por que que eu falo com vossa excelência à medida que as emendas foram apresentadas em plenário o projeto ao chegar em plenário recebe as emendas após o encerramento da discussão ao passo que se a gente tentar conversar e buscar um entendimento aqui na comissão nós evitamos essa etapa do processo legislativo que é legal que é normal e que faz parte do processo eu apenas estou aqui dialogando com vossa excelência que talvez vossa excelência tenha alguma ideia alguma sugestão enquanto presidente o relator e o segundo momento deputado Cássio faço uma pena vossa excelência o relator nós temos que estipar do texto na forma do regulamento porque isso abre brecha deputado Cássio Soares deputado Elita Arquini isso abre brecha para interpretação entendimentos diferente de nós deputados com aquilo que é a vontade do legislador nós temos que retirar essa expressão na forma do regulamento por que que nós temos que retirar a expressão na forma do regulamento porque na forma do regulamento nós estamos abrindo mão enquanto legisladores daquilo que a gente está colocando no texto da lei e afirmando olha nós estamos aqui colocando cinquenta por cento de abatimento na multa X seja lá do ICMS seja lá do IPCD seja lá do do IPVA então se nós estamos afirmando o texto não é na forma do regulamento porque o regulamento o poder executivo já poderá regulamentar a norma após ela ser aprovada e sancionada já compete a ele regulamentar mas não deixar essa brecha essa brecha falo deputado Cássio com um pouco de experiência com um pouco de vivência que a gente tem lidado no dia a dia com o parlamento esse tipo de assunto é bom a gente evitar de deixar no texto isso abre margens para interpretação muitas vezes deputado Cássio como vossa excelência sabe lá no meio ambiente lá na saúde como se fizeram inclusive com emenda parlamentar nós aprovamos uma coisa e eles regulamentaram outra né diferente daquilo que a gente tinha colocado no texto então eu sugiro e eu apresentei emendas supressivas tirando a expressão na forma do regulamento ou seja deixa a lei do jeito que ela está falando a regulamentação eles farão lá mas porque aí a gente abre uma brecha e não houve um espaço enorme para que eles é que façam do jeito deles e não conforme a vontade soberana do parlamento são essas considerações e agradeço a vossa excelência o espaço e a atenção que vossa excelência nos concedeu neste momento eu quem agradeço mais uma vez já estamos consultando o nosso relator deputado Elita Arquini para sua manifestação se é possível aguardar um tanto mais e enquanto isso eu passo a palavra para discutir deputado Carlos Pimenta por gentileza boa tarde presidente boa tarde doutor Elita Arquini o nosso relator boa tarde ô ô Cássio eu queria apenas reforçar as palavras do deputado Zé Reis nós fizemos uma reunião da bancada nossa bancada do norte e com base no que nós discutimos parece que o coordenador da bancada deputado Tadeuzinho ele vai deixar para apresentar algumas outras propostas no segundo turno porque nós não conseguimos consolidar aí as nossas opiniões as nossas sugestões mas eu reforço muito o que o Zé Reis falou eu acho que nós temos que apresentar propostas que sejam propostas vamos dizer assim que venham acrescentar muito para o estado de Minas Gerais propostas regionais propostas locais mas que que possa trazer benefícios importantes como aqui para a região do norte de Minas o deputado Zé Reis falou sobre a estrada da Jaíba o projeto Jaíba hoje esse projeto presidente que é o maior projeto que nós temos na América do Sul um projeto que que abrange milhares de hectares com centenas de assentados inclusive tem a parte também a parte empresarial desse projeto e ali hoje é o maior centro um dos maiores centros de produção de frutas que nós temos no país as frutas do projeto Jaíba elas são distribuídas para os grandes mercados Rio de Janeiro Belo Horizonte aqui Montes Claros e até para o exterior até para o exterior mas por incrível que pareça transitar pela estrada da Jaíba é hoje uma missão quase que impossível os caminhoneiros aquelas pessoas que dirigem os caminhões de frutas as carretas de frutas elas estão gastando num trecho de apenas 39 quilômetros estão gastando quase 4 a 5 horas é um buraco atrás do outro e já tivemos já fizemos a denúncia já fizemos a solicitação ao secretário de infraestrutura ao próprio governador porque está ficando impossível a gente por um lado a gente está aí preocupado com o crescimento do nosso estado com propostas viáveis importantes e propostas executáveis para que a gente possa aí tirar minas desse marasmo desse buraco mas por outro lado a gente vê aí situações como esse do projeto Jaíba da estrada do projeto Jaíba quando você sai de Janaúba vai até Matias Cardoso e dessa estrada do entrocamento dessa estrada até o projeto Jaíba é um salve-se quem puder então nós estamos aí preparando as nossas propostas com relação também a parte cultural dessas pessoas que promovem a cultura que promovem o lazer cantores bandas essas coisas todas o pessoal está passando é fome e vai estar contida na nossa proposta essa questão da recuperação das nossas estradas tem estradas nós temos estradas aqui que a última vez que alguém colocou a mão nela foi na época do governo ainda de de Aécio Neves depois com Anastasia então aquele projeto do processo já se faz quantos anos mais de 10 anos muito mais de 10 anos então é isso a gente quer essa infraestrutura o recurso que Minas tiver disponibilizado que nós ajudarmos Minas a disponibilizar mais recursos seja através de projetos de isenção fiscal ou facilitação fiscal o projeto da Vale nós queremos é fazer com que Minas seja competitiva nessa infraestrutura sem esquecer também presidente das questões sociais eu tive uma reunião importante com a Mitra diocesana arquidiocesana de Montes Claros e eles me mostraram um quadro dramático que está acontecendo a população está passando fome a população está desempregada as pessoas que tinham o emprego de servente de pedreiro o emprego de eletricista hoje eles estão parados e não tem como levar alimento para dentro das casas para dentro das famílias então nós temos que ver também essa questão do desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais desenvolvimento financeiro a infraestrutura de Minas Gerais mas sem perder o foco da questão social que é gravíssima a questão do desemprego a questão de fomentar emprego em regiões no norte de Minas nós fazemos parte da área mineira da Sudene tem dinheiro o governo federal através do Banco do Nordeste do FINOR que é o fundo de financiamento do Nordeste mas só que Minas ela não aproveita essas oportunidades que nós temos então nós temos que focar nisso ninguém consegue fazer nada se não tiver um bom emprego ninguém consegue ter estabilidade social estabilidade do lar se não tiver um bom emprego se não tiver comida para poder matar a fome das crianças e o governo do estado tem que focar isso a gente está vendo aí o governo com o programa de merenda escolar de distribuição de cestas básicas para as famílias que tem alunos carentes nas escolas públicas isso é louvado a defesa civil tem que agir tem que procurar as prefeituras aproveitar os cadastros das prefeituras arranjar cestas básicas arranjar empregos emergenciais para essa turma toda para esses mineiros milhares e milhares de mineiros que estão aí já vou terminar presidente que já estão passando por tantas dificuldades então do lado da balança são as questões financeiras econômicas do estado mas por outro lado da balança inclusive mais baixa nós temos aí o grande peso social que esses projetos todos eles tem que tem que ter esse foco voltar as suas vistas para esse foco eu fico feliz com as emendas apresentadas e nós da bancária vamos apresentar outras emendas em segundo turno porque nós queremos dar oportunidade que Minas cresça socialmente e economicamente muito obrigado eu que agradeço mais uma vez pela brilhante participação sempre caro deputado Carlos Pimenta e passo a receber agora mais propostas de emenda agora de número 66 de autoria do deputado João Magalhães acrescente-se onde convier o crédito tributário relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal de comunicação ICMS as suas multas e aos demais acréscimos legais vencido até 31 de dezembro de 2020 formalizados ou não inscritos ou não em dívida ativa ajuizados ou não poderá ser pago de forma parcelada pelo prazo de 180 meses conforme determinado na lei número 15.273 de 29 de julho de 2004 com as reduções nela previstas parágrafo primeiro o pagamento acima mencionado será pago de forma escalonada em razão da crise econômica do covid-19 nos seguintes percentuais aplicados sobre o valor da dívida consolidada a da primeira a décima segunda parcela 0,25% b da décima terceira a vigésima quarta parcela 0,3% 0,30% c da vigésima quinta a trigésima sexta parcela 0,35% d da trigésima sétima a centésima septuagésima nona parcela 0,63% e centésima octagésima parcela saldo devedor remanescente parágrafo segundo a habilitação a ser realizada pelo contribuinte para fins de pagamento do crédito tributário será realizado nos mesmos moldes e termos exigidos para os contribuintes que fizerem adesão aos pagamentos incentivados previstos nesta lei parágrafo terceiro a implantação do parcelamento que trata este artigo dispensa qualquer manifestação por parte das comissões previstas no artigo oitavo da lei número 15.273 de 2004 parágrafo quarto para fins de habilitação da modalidade prevista neste artigo fica dispensa a comprovação pelo sujeito passivo das condições exigidas pelo artigo 15C inciso segundo e terceiro do decreto 46.817 de 2015 parágrafo quinto fica dispensada também a habilitação o oferecimento de garantia real fiança bancária ou seguro garantia previstos no artigo 15D parágrafo primeiro do decreto número 46.817 de 2015 parágrafo sexto poderão ser incluídos na consolidação a que se refere o parágrafo primeiro os valores espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte as repartições fazendárias decorrentes de infrações relacionadas a créditos tributários do ICMS vencidos até 31 de dezembro de 2020 parágrafo sétimo fica permitida a quitação de parte ou de todo crédito tributário mediante dação em pagamento de bens imóveis em conformidade para com a lei 25.533 de 2020 ou com utilização de precatórios parágrafo oitavo em caso de perda do parcelamento que trata este artigo o mesmo poderá ser objeto de um único pedido de reparcelamento com diminuição de 10% das parcelas ainda restantes do pagamento do parcelamento original parágrafo nono não serão aplicados ao parcelamento que trata o CAPT as limitações previstas no artigo sétimo parágrafo terceiro do decreto 46.817 de 2015 bem como do artigo 12 do decreto 46.817 de 2015 parágrafo décimo se o contribuinte que promover a adesão ao parcelamento previsto nesse artigo quiser promover a quitação à vista do crédito tributário de ICMS durante o curso do parcelamento lhe será concedido o desconto previsto no parágrafo terceiro do artigo terceiro da presente lei esta é a proposta de emenda número 66 ao projeto de lei número 2442 2021 de autoria do deputado João Magalhães proposta de emenda número 67 de autoria do deputado Gil Pereira acrescente-se onde convier fica prorrogado o vencimento de impostos estaduais e tarifas de água energia e outros serviços essenciais pelo dobro do período que o município que vai permanecer na onda vermelha ou roxa do programa Minas Consciente parágrafo único fica vedada a interrupção do fornecimento de água energia e outros serviços essenciais por falta de pagamento pelo dobro do período que o município que permanecer na onda vermelha ou roxa do programa Minas Consciente essa é a emenda número 67 de autoria do deputado Gil Pereira proposta número 68 proposta de emenda número 68 também de autoria do deputado Gil Pereira acrescente-se onde convier os contribuintes que efetuarem pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores acrescido de juros e multa poderão requerer o abatimento desses acréscimos no próximo exercício essa é a emenda número 68 de autoria do deputado Gil Pereira proposta de emenda número 69 de autoria do deputado professor Clayton acrescente-se o inciso terceiro ao artigo décimo terceiro alienação fora do lar é a emenda do deputado professor Clayton de número 69 recebemos ainda proposta de emenda número 70 ao projeto de lei número 2442 de 2021 de autoria do deputado Zé Reis acrescente-se onde convier retira-se da prioridade extrema as áreas com altimetria acima de 400 metros localizado nos municípios de Bonito de Minas Cônigo Marinho Itacarambi Januária Juvenilha Manga Miravânia Montalvânia e São João das Missões a fim de que possam garantir a produção de áreas com potencial irrigável de autoria do deputado Zé Reis proposta de emenda número 71 ao projeto de lei número 2442 de 2021 de autoria do deputado Gil Pereira acrescente-se onde convier para fim de redução das perdas econômico-financeiras sofridas pelo setor de promoção de eventos que tiveram suas atividades suspensas por ato do poder público que objetive o enfrentamento da pandemia de covid-19 ou por efeito de ato dessa natureza o estado poderá adotar as seguintes medidas isentagem do pagamento de tributo multas e demais encargos de mesma natureza na via administrativa ou judicial cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do decreto 47.891 de 20 de março de 2020 para afirmar contrato com a administração pública os estabelecimentos relacionados à promoção de eventos ficam dispensados de comprovar o pagamento de tributos cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do decreto número 47.891 de 20 de março parágrafo único as providências contidas no capto poderão estendidas pelos próximos dois anos após o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 essa é a emenda número 71 de autoria do deputado Gil Pereira proposta de emenda número 72 ao projeto de lei número 2442 de 2021 de autoria do deputado Gleicon Franco acrescenta dispositivos ao artigo 13º do projeto de lei número 2442 ficam acrescentados os incisos terceiros e quarto ao artigo 13 organizações de saúde sem fins lucrativos e quarto organizações de assistência social sem fins lucrativos estas são as últimas emendas que aportaram a esta comissão nós vamos dentro de alguns instantes suspender a presente reunião para aguardar o parecer do nosso caro relator deputado Eliter Quínio mas eu quero antes tecer alguns comentários sobre a iniciativa do deputado Agostinho Patrus presidente dessa casa quanto a iniciativa tão logo iniciamos este ano de 2021 da apresentação do projeto Recomeça Minas o atual projeto número 2441 considerando e tendo como base a sensibilidade de que o nosso estado de Minas Gerais bem como todos os demais estados estamos passando por grave crise financeira de empresas comércios profissionais autônomos que estão sobremaneira afetados pela impossibilidade da prática comercial da prática econômica e no desempenho de suas funções sendo assim também associando que nosso estado de Minas Gerais possui recursos da ordem aproximada de 15 bilhões de reais para serem recebidos diante de devedores contribuintes que não conseguiram honrar quitar os seus débitos junto ao estado de Minas Gerais juntando tudo isso apresentando um projeto de lei que permita o estado de Minas Gerais o governo do estado a oferecer a esses contribuintes condições favoráveis à quitação desses débitos nós vamos não só atender essas empresas comerciantes empresários pessoas que desejam fazer essas quitações bem como dar um fôlego ao caixa do estado que encontra-se em situação de difícil capacidade financeira para poder investir nas estradas estaduais que estão com depreciação ao longo do tempo que possa colocar em dia o pagamento dos servidores públicos estaduais e associado a tudo isso dentre outros tantos fatores que estamos vivenciando nós pensamos presidente agostinho juntamente com equipe técnica da casa debruçaram no mês de dezembro sobremaneira e janeiro que é o mês em tese de recesso parlamentar na assembleia legislativa sobre quais incentivos poderiam ser oferecidos aos empresários e comerciantes mineiros que estão enfrentando essas dificuldades no estado de minas gerais durante a pandemia nas duas últimas semanas nós tivemos também a realização de audiências públicas em todas as regiões com a participação ativa do presidente agostinho patruz de todos os parlamentares deputados representando as diversas regiões de minas gerais e ouvindo o clamor das pessoas que estão lá na ponta sofrendo essas dificuldades e que apresentaram tantas manifestações sugestões para que a assembleia de minas pudesse fazer e cumprir o seu papel de ouvir as pessoas e ser efetivamente a voz do cidadão aqui no parlamento então diante disso parabenizo mais uma vez o presidente agostinho patruz todos os membros deputados e deputadas desta casa pelo encaminhamento das oitivas das audições dos contribuintes das pessoas dos mineiros e mineiras que apresentaram as suas demandas espero que de forma sempre muito sensível deputado Elita Arquínio ele possa apresentar o seu parecer dentro daquilo que a população mineira espera e aguarda chegou mais uma emenda que eu passo a fazer a leitura proposta de emenda número 73 ao projeto de lei número 2442 de 2021 de autoria do deputado Salim do Sintrocel acrescente-se onde convier ao artigo 13º de Cebos Livrarias e editoras é a emenda do deputado Salim do Sintrocel desta feita eu suspendo a reunião por alguns minutos aguardando o parecer do nosso relator deputado Elita Arquínio está suspensa a reunião Bom, você acompanhou aí o deputado Cássio Soares suspendeu a reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que hoje analisa o projeto de lei que trata da criação do plano recomeça Minas pequenos e médios estabelecimento somando assim 74 emendas ao projeto de lei número 2442 encerro a discussão e volto a suspender a reunião aguardando o parecer do nosso relator está suspensa a reunião Antes de colocar em votação eu vou passar a palavra ao nosso ilustre relator deputado doutor Elita Arquínio para sua manifestação quanto ao parecer e as emendas na verdade Perdão quero saudar a todos os deputados em nome do presidente Cárcio Cláudio minha alegria de estar podendo fazer esse relatório embora à distância mas essa lei que institui o plano de recuperação fiscal incentivo para a retomada da atividade econômica ela é exatamente o que recomeça Minas é o nome recomeça Minas e o projeto propõe um alongamento de dívidas logicamente os prazos para pagamento de juros multas e os impostos que nós podemos opinar sobre eles ICMS o PVA o PCD as taxas de licenciamento de veículos e também de incêndio e finalmente dessa forma nós aplicamos alguns princípios mas no todo há uma perspectiva de arrecadação de um bilhão e meio a dois e cheio de conhecimento do senhor deputado e nós teremos aqui dizer que na verdade é um projeto um projeto que tem um aspecto na verdade fiscal de pagamento de recepimento e de conseguir um dinheiro por caixa do Estado ao mesmo tempo e promover as empresas no sentido do desemprego nesse sofrimento da pandemia a gente tentar restituir as condições das empresas em todo sentido em todo sentido da atividade humana nas diferentes regiões de Minas Gerais onde foram feitos as audiências públicas para nós ouvirmos o sofrimento desse povo sobre a égide de uma pandemia que já ceifaram tantas vidas que já ceifou tantas vidas e ameaça de morte né mais mortes finalmente nós estamos aqui quem sabe procurando um pouco de equilíbrio com essas providências que o governo tem tomado e a Assembleia também junto né votando muitos projetos já nesse sentido de acolher as pessoas que mais sós a nossa filosofia é uma filosofia de acolher aqueles que mais sofrem nessa escala piramidal da organização que tem no Brasil do pobre do rico do médio aliás do rico do médio do pobre do muito pobre e aqueles que estão na linha da miséria tá faltando pão em casa das micro pequenas empresas né tem reflexo sim esse projeto para as médias empresas que nós dependemos dos grandes e dos médios também então o que eu adotei como princípio foi exatamente esse princípio de carências dos postes dos distratos sociais e das empresas né e também nas diferentes regiões de Minas Gerais principalmente a região do IDEM do norte de Minas que tem uma bancada e dentro desse contexto o princípio da razoabilidade é que tem que permanecer na cabeça do relator e essa dificuldade de humanizar e de socializar o direito em todos os níveis das empresas das pessoas né e lógico é um projeto que mexe com a arrecadação de dinheiro para viabilizar as nossas lojas durante esse período né então é muito importante pensar desse jeito porque senão também nós não podemos viabilizar o dinheiro por outro lado nós temos que respeitar as leis na sua hierarquia né lei constitucional a lei não os dispositivos os princípios e as normas constitucionais depois a lei complementar de responsabilidade fiscal né a as ações né a na verdade a o ato das condições transitórias que é uma medida que é constitucionais transitórias que é uma forma de promover um pouco de ajustes até entre as constituições e entre os princípios constitucionais exatamente para ajustar as necessidades existenciais o que nós estamos pensando é que a assembleia em todos os seus deputados possa contribuir para mais ou para menos assim como resultado porque primeiro nós temos na mão aí aquilo que está escrito formal nós temos que obedecer a hierarquia das leis não adianta a gente passar por fim né tem a lei 160 também que é uma lei complementar que vai regular também o confaz né o confaz nós temos que obedecer quando pensa em algum tipo de correção ou aplicar a essa situação tão complexa de carências então dentro dessa complexidade toda eu tenho uma resultante que eu penso que nós podemos aplicar que é da justiça social não faltar o pão no primeiro momento a educação a saúde a moradia e a segurança né e zelar para aqueles que estão pelas ruas sem recurso nenhum quem sabe e aí buscar a linha de crédito com o PDMG talvez nós tenhamos que ser mais incisivo nesse aspecto mas aí há uma pretensão do poder legislativo através do nosso presidente de organizar e de ter uma lei mais ou menos nesse sentido e já foram feitas muitas na verdade já foi confeccionada algumas vezes durante o estado de pandemia né no estado de dificuldades maior né do estado de Minas Gerais desde o início da pandemia então essa é mais ou menos a minha posição ao fazer o relatório e em sintese nós recebemos o relatório substitutivo do deputado Sábio Cosa Cruz né que comanda a rede que comandou e que comanda a Constituição Justiça da CCJ junto com os nossos companheiros lá todos competentes que compõem a comissão e também com a reflexão de todos os deputados que estão unidos para essa situação mas nós temos que ter que ter prudência também ao mesmo tempo que temos que ser mais incisivos nós temos também dispositivos infralegais para poder navegar nesse oceano de necessidades né entendemos que nós precisamos também estar junto com o poder executivo mas temos que fortalecer os representantes do povo poder legislativo para poder legislar essa matéria que é de competência nossa segundo também já o parecer da comissão de constituição e justiça que fez as correções necessárias né principalmente no aspecto técnico e também no aspecto do conteúdo da natureza e que ele pode legislar eu estou muito seguro do nosso comandante lá que é o presidente Sato que tem muita experiência e todos os outros deputados também que tem experiência da situação da posição que estão lá dentro e a sabedoria deles nós acolhemos nós vamos entender que está reduzido o trabalho deles com muita segurança constitucional jurídica né e legal da legalidade da justicidade então agora nós passamos ao nosso relatório o relatório é um relatório que na verdade nós podemos contemplar com as tantas emendas né e eu quero que fique bem claro eu apliquei o princípio da razoabilidade no princípio das carências da sociedade organizada tendo comparação a figura geométrica da pirâmide em termos de necessidades em termos de necessidades existenciais financeiras principalmente né e também a econômica porque não é para que as empresas permaneçam é trabalhando e aquelas que fecharam quem sabe buscar ressuscitar o trabalho delas e elas continuar é para o bem do povo de Minas Gerais para resistir a essa tempestade que mata tanto esse coronavírus e acolher principalmente a vida das pessoas aqueles que têm menos oportunidade então tem uma filosofia aí chamada humanista né é pensar naquele que está sofrendo mais e nós não podemos avaliar mas é também uma tragédia social de dor e nisso nós buscamos então o aspecto da arrecadação do governo o aspecto monetário do projeto né projeto fiscal mas que na verdade vai quem sabe a gente tem essa dúvida de um milhão um bilhão e meia dois bilhões e depois nos outros anos vamos ver como é que a coisa vai acontecer eu queria dizer no final que este relatório ou este parecer opina favoravelmente as propostas de emendas números 32 40 41 44 45 45 44 55 56 58 62 69 62 69 72 e 73 foram contempladas no parecer também parcialmente algumas emendas já foram englobadas sempre pensando naqueles que tem emendas então a região do IDEN através de seus deputados de Marais todos aqueles deputados que não preem que depende que vivem nessa situação que identifica com esse sofrimento nós procuramos na medida do possível conforme a hierarquia das leis contemplar as duas proporções das emendas e contrariamente as propostas de emendas números 2 a 15 17 a 31 33 a 39 42 43 45 a 54 57 59 a 61 63 a 68 70 71 e 74 né então esse relator ressalta ainda que as propostas de emendas de 1 a 16 foram retiradas pelo autor quero aqui dizer às vezes o governador o parecer deixou de certamente colocar no parecer outras emendas assim que seriam contempladas mas nós estivemos presos a nossa obediência à hierarquia das leis aquilo que pode ser feito porque senão vai ser o governo vai rejeitar nós podemos sim colocar muita coisa aqui para ser rejeitada mas não é dólar é dessa forma que nós temos que construir e fortalecer o poder desse nativo eu estou aí também para compreender agora para o segundo turno quer se menos alguém que precisar falar comigo no telefone aqui nós estamos à disposição para ajustar tudo que for possível dentro desses princípios da razoabilidade diante dessa tragédia que nós estamos atravessando e aquilo que é possível fazer na lei mas sobretudo eu sei que o estado de necessidade também gera muitas ações né e quem sabe nós podemos também melhorar mais no segundo turno com a apresentação das emendas que possivelmente virão e nós vamos entender da melhor maneira eu agradeço a todos a confiança do presidente do líder dos blocos e também a todos deputados e espero que a gente não tenha decepcionado também porque eu penso que tudo tem que ser feito numa medida de razoabilidade onde continua o diálogo e a gente possa caminhar de uma maneira positiva fortalecendo progressivamente cada dia mais como tem acontecido na Assembleia de 10 anos para cá o poder legislativo a mais independente mais fortalecido e realmente a gente tem que presenciar todos os deputados da oposição da situação construindo Minas Gerais cada vez melhor para se viver agradeço e passa a palavra ao nosso presidente cumprimento a todos os deputados presentes e os que não também prestam muito obrigado caro deputado doutor Elita Arquínio sem sombra de dúvida um dos mais brilhantes deputados dessa casa sensível que sempre se coloca no lugar do outro para poder levar adiante o seu mandato os seus mandatos aqui na Assembleia e dessa forma melhor legislar fiscalizar e propor as ações dentro do Parlamento Mineiro nós acabo de ser informado aqui que as emendas de número 51 e 52 foram retiradas pelo autor portanto não serão colocadas em votação dessa maneira em votação ou parecer salvo propostas de emenda colocarei o parecer em votação nominal dessa maneira pergunto como vota o deputado Dorgal Andrada como vota a deputada Laura Serrano voto com o relator senhor presidente voto sim de igual modo agradeço deputada Laura Serrano como vota o deputado Sargento Rodrigues na ausência deputado Sargento Rodrigues como vota deputado Ulisses Gomes presidente prebenciar vossa excelência especial nobre relator pelo excelente trabalho sua assessoria eu voto sim com o relator muito obrigado deputado Ulisses Gomes passo agora a palavra para proferir o seu voto ao deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim senhor presidente com as ressalvas e discutiremos em segundo em segundo em segunda oportunidade senhor doutor parabéns relator Elita Arquini parabéns a vossa excelência pela condução nessa tarde de hoje pelos salários parabéns obrigado deputado Zé Reis como vota o deputado doutor Elita Arquini presidente Cássio minha grandidão aí pela sua presença e eu voto com meu parecer né sim muito obrigado doutor Elita Arquini este presidente também vota com o relator né de forma convicta e dessa forma está aprovado o parecer salvo propostas de emenda em votação as propostas de emendas que receberam opinião favorável do relator propostas emendas com o parecer do relator favoravelmente as propostas de emendas de números 32 40 41 44 55 56 58 62 69 72 e 73 pelo com o parecer favorável como vota o deputado doutor Gal Andrada caro presidente o meu voto é sim acompanha o relator muito obrigado caro deputado doutor Gal como vota a deputada Laura Serrano voto como relator senhor presidente voto sim muito obrigado cara deputada Laura como vota o deputado Ulisses Gomes presidente voto sim com o relator nas emendas em especial várias emendas apresentadas pelo bloco democracia e luta quero parabenizar agradecer voto sim muito obrigado deputado Ulisses Gomes como vota agora o deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim ressalvado aqui o direito de rei muito obrigado ressalvando o direito de discutir as emendas não aceito nesse primeiro momento mas a posteriori em segunda oportunidade trazer a luz para a nova discussão voto sim seu presidente muito obrigado deputado Zé Reis como vota deputado doutor Elita Arquínio voto sim as emendas que foram proclamadas como sim favorável muito obrigado doutor Elita Arquínio este presidente também vota favoravelmente com o relator as emendas comparecer pela aprovação sendo assim estão aprovadas as emendas comparecer pela aprovação em votação as propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator são elas as propostas de emendas números 2 a 15 17 a 31 33 a 39 42 43 45 a 50 53 54 54 57 59 a 61 63 a 68 70 71 e 74 estas estas são as propostas de emendas comparecer contrário do relator como vota o deputado Dorgal Andrada senhor presidente eu voto com o relator muito obrigado deputado Dorgal passo agora para deputada Laura Serrano para proferir o seu voto senhor presidente eu voto com o relator muito obrigado deputada Laura Serrano agora deputado Ulisses Gomes voto com o relator presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes deputado Zé Reis por gentileza como vota presidente como tive emenda rejeitada e também alguns colegas que também concordo tenho que posicionar contrário a posição do relator para as emendas muito obrigado deputado Zé Reis como vota o deputado doutor Elita Arquíneo eu voto com o parecer que optou pelo pelo não a essas essas emendas apresentadas contrariamente né ao parecer do relator quer dizer eu pego o parecer e digo não a essas emendas muito obrigado deputado doutor Elita Arquíneo este presidente também vota com o relator contrário as emendas dessa forma estão rejeitadas as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator votou votou com exceção do deputado Zé Reis que votou sim indago ao relator deputado doutor Elita Arquíneo se está de acordo com as alterações aprovadas por esta comissão sim senhor presidente eu estou de acordo com as alterações realizadas pela comissão e estamos aí para o segundo turno avaliar e de outra forma receber as emendas que certamente acontecerão no segundo turno sentido de acolher aquilo que for melhor para o povo de Minas Gerais muito obrigado registro aqui a presença também do deputado Cleitinho Azevedo que se encontra presente dessa forma é dada a nova redação ao parecer para a declaração de voto com a palavra deputada Laura Serrano por gentileza obrigado senhor presidente já caminhamos aí para o boa noite aos colegas parlamentares aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária hoje o meu voto foi acompanhando a análise feita pelo relator deputado Littar Quínio mas eu queria destacar que existem alguns pontos algumas questões técnicas que eu acredito que a gente possa avaliar e corrigir para a tramitação que vem acontecer no segundo turno então nesse primeiro turno com o intuito de contribuir para os trabalhos até pela necessidade que esse projeto apresenta em termos de demandas da população como um todo a importância que ele representa para a retomada econômica para a alavancagem dos setores produtivos e principalmente daqueles setores que foram mais impactados pela pandemia eu voto acompanhando o relator mas destaco aqui que a gente tem algumas questões de cunho técnico como o fato de que algumas das emendas que foram adicionadas elas não passaram pelo CONFAS então isso é uma questão importante outra questão importante é a análise econômico-financeira dos impactos dessas questões que foram adicionadas ao projeto original mas que eu acredito que a gente ainda tenha tempo durante essa tramitação para que essas questões sejam aprimoradas sejam reavaliadas e para que a gente possa ao fim do processo ter um projeto ainda melhor acredito que a tramitação nessa casa ela faz esse processo de engrandecimento das propostas para que no final a gente tenha um melhor resultado para os mineiros então minha declaração de voto é nesse sentido da importância desse projeto do Recomeça Minas para a retomada econômica do nosso estado e alguns pontos específicos de questões técnicas que eu acredito que podem ser resolvidos durante a tramitação no segundo turno obrigada senhor presidente eu quem agradeço mais uma vez pela participação deputada Laura Serrano não havendo mais quem queira se manifestar passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento de comissão de número 8107 de 2021 de autoria do deputado Cristiano Silveira excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira o deputado que ele subscreve requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre os valores e o cronograma de pagamento das indenizações estabelecidas pela lei número 23 mil 137 de 2018 destinadas aos filhos segregados de pais com ranceníase submetidos a política de isolamento compulsório em Minas Gerais importante salientar a urgência da matéria uma vez que se trata de um direito assegurado por lei e uma reparação histórica extremamente necessária é o requerimento de número 8107 autoria do deputado Cristiano Silveira em votação o requerimento como vota o deputado Dorgal Andrada senhor presidente eu voto sim no requerimento muito obrigado deputado Dorgal como vota deputado doutor Elita Arquínio é uma luta antiga que até hoje não configurou o benefício eu voto sim com muita convicção muito obrigado deputado doutor Eli como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente obrigado deputada Laura Serrano como vota deputado Ulisses Gomes voto sim presidente obrigado deputado Ulisses Gomes como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente muito obrigado deputado Zé Reis este presidente também vota pela aprovação está aprovado por unanimidade requerimento de comissão número 8193 de 2021 de autoria do deputado André Quintão excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária deputado que este subscreve requer a vossa excelência seja encaminhada a secretaria de estado de fazenda pedido de providências para isenção da cobrança de imposto sobre circulação mercadorias e serviços ICMS na importação do medicamento Zolgensma utilizado no tratamento da atrofia muscular espinhal e considerado o mais caro do mundo em votação o requerimento de número 8193 de autoria do deputado André Quintão como vota o deputado Dorgal Andrada seu presidente voto sim obrigado deputado Dorgal como vota o deputado doutor Eli Tarquinio voto sim seu presidente muito obrigado deputado doutor Eli como vota a deputada Laura Serrano voto sim seu presidente obrigado deputada Laura como vota o deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes como vota o requerimento na ausência do deputado Ulisses Gomes como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente muito obrigado deputado Zé Reis este presidente também vota pela aprovação está aprovado o requerimento pela unanimidade requerimento de comissão número 8481 de 2021 de autoria do deputado doutor Eli Tarquinio e do deputado Dorgal Andrada excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária a deputada e os deputados que subscrevem requer nos termos regimentais seja encaminhada ao banco de desenvolvimento de Minas Gerais pedido de providências desculpa também de autoria da deputada Laura Serrano e do deputado Zé Reis seja encaminhada ao banco de desenvolvimento de Minas Gerais pedido de providências para a criação de linha de crédito em condições especiais para as empresas que enfrentam dificuldades devido a crise econômica causada pela pandemia de covid-19 ressalte-se que essa é uma demanda decorrente dos encontros regionais com setores empresariais e representantes dos municípios realizados no período de 15 a 20 de abril do corrente ano no âmbito do Recomeça Minas com o objetivo de recolher informações sobre a realidade econômica e social das diversas regiões do Estado e receber sugestões da sociedade para o aperfeiçoamento do projeto em votação requerimento de número 8.481 de 2021 como vota o deputado Dorgal Andrada voto sim presidente obrigado caro deputado Dorgal como vota o deputado doutor Eli Tarquinio voto sim senhor presidente muito obrigado deputado doutor Eli como vota a deputada Laura Serrano voto sim obrigado também deputada Laura como vota o deputado Ulisses Gomes voto sim presidente muito obrigado deputado Ulisses desculpa mas voto sim nessa muito obrigado deputado Ulisses Gomes como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente muito obrigado caro deputado Zé Reis representante do nosso norte do sertão este presidente também vota pela aprovação está aprovado por unanimidade o requerimento requerimento de comissão número 8482 de 2021 de autoria do deputado doutor Eli Tarquinio e deputado Dorgal Andrada requerimento de comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais pedido de providências para a implementação das medidas abaixo elencadas decorrentes das sugestões recebidas ao longo dos encontros regionais com setores empresariais e representantes dos municípios realizados no período de 15 a 20 de abril do corrente ano no âmbito do Recomeça Minas que tiveram o objetivo de recolher informações sobre a realidade econômica e social das diversas regiões do estado e receber sugestões da sociedade para o aperfeiçoamento do projeto são elas oferecer ao contribuinte um prazo de carência para pagamento de créditos tributários propor no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária a alteração do convênio ICMS número 17 de 2021 para permitir o desconto de 95% do crédito tributário com prazo de 12 meses e não à vista o aumento para 100% da redução das multas dos juros e encargos para pagamento à vista e o uso de precatórios no pagamento do crédito tributário permitir que os recursos obtidos para aprovação do projeto de lei número 2442 de 2021 sejam destinados às regiões mais carentes do estado e a concessão de empréstimos para capital de giro investimentos educação pronamp mineiro criar um auxílio emergencial para empresas tal como feito para pessoas físicas aumentar o percentual do ICMS turístico reduzir a alíquota de ICMS para aquisição de óleo diesel por cooperativas de transporte escolar conceder isenção de impostos ou postergar seus prazos bem como afastar multa e juros para micro e pequenos empresários conceder benefícios tributários para aquisição de insumos e equipamentos para hospitais filantrópicos conceder isenção da cobrança de ICMS sobre a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros do serviço de transporte escolar e do transporte de turismo conceder benefício fiscal para reduzir custo de embalagem reciclada e nova especificamente para o setor de hortifrute reduzir alíquota ou isentar dela os medicamentos para combater os efeitos pós-covid e medicamentos de uso contínuo promover uma isenção tributária em maior escala com ênfase em benefícios para aquisição de equipamentos e insumos para o sistema de saúde para a administração pública municipal reduzir a alíquota interna de ICMS com o intuito de aumentar os negócios dentro do próprio estado e de em médio e longo prazo atrair empresas de outros estados para se instalarem em Minas Gerais alterar alterar a alíquota de ICMS nas operações com gasolina para fins carburantes e com solvente para 25% e nas operações com álcool para fins carburantes para 3,3% realizar o julgamento de processos administrativos de forma mais célere possibilitar a isenção de taxas de cadastro e registro no corpo de bombeiros de Minas Gerais em 2021 e da taxa para análise e vistoria para projetos durante 48 meses atualizar os valores que podem ser objeto de transferência ou utilização de crédito de ICMS a que se refere o artigo 39 do anexo oitavo do regime permitir a recomposição da conta gráfica do ICMS caso contribuir te solicite criar programa nos moldes do Estado Solidário lançado pelo governo do Estado da Bahia com o objetivo de prover apoio financeiro às famílias de baixa renda no Estado permitir o encontro de contas das empresas com o fisco que as permita quitar seus débitos utilizando-se de créditos e precatórios que possuem estudar a extinção do DFAO conforme decisão do STF adiar o pagamento do DFAO suspender todas as ações de execução fiscal que vessem sobre a cobrança do DFAO por 180 dias ampliar a validade do credenciamento do Centro de Formação de Condutores e de seus profissionais por 36 ou 24 meses conceder a isenção da taxa de acesso ao sistema do DETRAN para Centros de Formação de Condutores ampliar a validade de autos de vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB vencidos durante a pandemia para Centros de Formação de Condutores implementar incentivo tributário para renovação da frota de Centros de Formação de Condutores promover gestão para renovação e o aperfeiçoamento de instrumentos tributários vencidos e não renovados de concessão de benefícios fiscais para indústria automobilística este é o requerimento de número 8482 de 2021 em votação requerimento como vota o deputado Dorgal Andrada presidente o meu voto é sim no requerimento muito obrigado deputado Dorgal Andrada como vota deputado doutor Eli Tarquini voto sim senhor presidente muito obrigado deputado doutor Eli deputada Laura Serrano como vota voto sim senhor presidente muito obrigado deputada Laura Serrano como vota deputado Ulisses Gomes voto sim presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes como vota deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim presidente muito obrigado caro deputado Zé Reis este presidente também vota pela aprovação do requerimento está aprovado o requerimento por unanimidade cumprida finalidade da reunião eu quero agradecer a participação de todos os deputados membros suplentes e também todos os parlamentares que acompanharam e participaram em algum momento desta nossa longa mais importante reunião e cumprida a finalidade a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite a todos você acompanhou a reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que discutiu o projeto de lei do plano Recomeça Minas os deputados aprovaram então o parecer ao projeto de lei com algumas emendas e o projeto volta agora ao plenário na reunião de amanhã a previsão é essa de amanhã o projeto já em votação aqui no plenário a cobertura completa de todos os trabalhos você acompanha na nossa programação também no nosso portal almg.gov.br e no twitter arroba tvalmg tv assembleia política ao vivo transparência no ar